Olá pessoal, somos o casal Descomplica. Estamos aqui na Pernambucanas do Shopping Via Brasil. Ele dá acesso aqui no primeiro piso do shopping. Vamos entrar para ver o que tem de bom, o que tem de promoção e vamos com a gente. Essa cortina, 2,80m por 1,80m, R$ 129,99. E esses travesseiros, R$ 39,99. Edredom, R$ 59,99. E almofadas, R$ 3,99. E de banheiro, R$ 49,99. R$ 4,99 esse pano de copa. Esse aqui, que é a toalhada, R$ 15,99. E de banheiro, R$ 15,99. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto